Muito bem-vindos a um draft mais diferente, esse draft que vocês vão ver eu gravei em live, ok? E eu tive que trazer pro canal porque aconteceu algo épico, enfim, curtam, deixa o like, se inscreva no canal A gente vai ter mais lives aqui no canal também, tá? Eu vou avisar vocês ainda sobre lives, mas esse draft tinha que tá aqui Agora bora pro draft Aí, vamos de 4-3-3 de novo, tem ofensiva, tem a defensiva e temos a 5-2-2-1 4-3-3 ofensivo, 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 então vamos lá, 4-3-3 ofensivo, é agora É agora, já veio a Sauer e ela tem uma cartinha 99, né? Então acho que eu vou deixá-la de fora, vai que me aparece Vou pegar, a puteja também tem 99, poxa, vamos de Murciala então, vamos gastar o Murciala Viale quer Viale, ponta direita Best 98, é um bom sinal, temos o Best 98 na esquerda Uh, Ronaldinho 98, olha a dupla, Best, Best Ronaldinho, o melhor, Ronaldinho, Ronaldinho the Best Meio campo central Bom, beleza, início animador, início animador E agora a Magri, que é boa jogadora Quem sabe aqui, zagueiros Ah, não, 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 não Primeiro já deu ruim, hein? Parece que o Xalobá fez harmonização facial, né, mano? Vou pegar aqui o Raul Albiol Nossa, ele é ruim, hein? Ele é uma lesma, o ritmo dele é lento, só peguei pra classificação mesmo A minha queridinha, essa aqui é nervosa Ela tem um cruzamento, parece que é automático, mano, é bizarro Plano é o melhor de todos, mas tá valendo E no gol, a gente fecha com o Cacilhas E aí, manda o Neymar, 99 Vamos ler, a gente já melhora É, mas deixa o Cacilhas Precisamos de dois zagueiros, né? Caramba, tô vendo que vai azedar a nossa zaga, hein? Se não aparecer um zagueiro, pelo menos agora Ô, louco Tava tão bom Ih, Ronaldinho duplicado Vamos, pô 95, 98 É o Ronaldinho, é o bonde do Ronaldinho Veio o Gavi agora, mas... Não, o Comand vai ser reserva Aqui todo mundo vai ser reserva Pega o Comand mesmo Cara, agora a nossa zaga tá um lixo, né? Esse é o grande problema Então vamos botar o Cruyff na frente Cara Puiol Boa demais Boa demais Já deu uma melhorada Mais um zagueiro, eu fecho com esse time aqui, mano Boa? Não é que veio mesmo? Oberdorf Aí, deu uma boa ajeitada Agora só vem ele Primeira tentativa, não Calma Caramba, ona, eu não testei ainda, hein? Ona, eu não testei você Futs Ô, louco E veio o Puskas, mas aí eu vou com ela Tem o Martinelli que também é brabo Mas aí é ela E aí o Lan sai Cara, era mais um meio campo central Brabo Com o atacante Carlos Alberto, bom também E nada do homem, hein? Cara, ele não aparece de jeito nenhum Cancelo Interessante, mas vai ser reserva, né? Então, tudo bem E a Magiri aqui sumiu O time tá bom, hein? Acho que vale a pena a gente ir pro jogo Ah, fechou 95 também Fechou 95 Cara, eu tô curioso pra ver se Ronaldinho duplicado em campo Com o treinador tanto faz Deixa eu pegar esse cara mesmo aí E bora lá Então, temos aqui Dois fatos inusitados Ronaldinho duplicado E a Ona que eu não testei até então Essa 97 Então vai ficar interessante o bagulho 10 icons também, hein? 10 icons no time aí, total Apassei o time do Karma Tinha aqui O Ronaldinho Ronaldinho já vai pra cima aqui Ai, queria acabar um pênaltizinho aqui Ai, quase, mano Canta aí Nossa Olha o Cacilhas dele, mano Aí, acertou a virada agora Tocou o ponto do Ronaldinho É o outro Ronaldinho que perdeu pro Cruyff Foi falta Não tinha mandado passar pra lateral, né? Ela ia receber sozinha ali pra levar pro fundo E fazer o cruzamento E o juiz voltou Lá vem ela Olha aí Os cruzamentos dela são perfeitos, mano Pô, bola, hein? Minha lateral sempre se apresentando Ah, velho Mais uma chance perdida Vamos embora, Ronaldinho Ah Ele tá marcando direitinho Tenta aí O Vesk vai tentar de novo Não deu Agora Ai, perdida de novo, mano Ô, Cacilhas Era tua, mano Pô, já tô numa zica daquelas, hein? Vou te contar, hein? Vamos, vamos, vamos Entramos no jogo Entramos no jogo Ronaldinho Ronaldinho 98 funcionou O 95 ainda tá procurando aqui O que fazer pra ajudar o time Ficou a bola do Ronaldinho Bora, bora Coisa linda Aí, Ronaldinho 3x1 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 Encaixamos o nosso jogo Encaixamos o nosso jogo Ah Ele correu Ele correu Caramba, mano Ronaldinho duplicado Coisa linda, hein? Coisa linda Olha isso Só deu uma finalização Foi a finalização do gol Cheve Chen com o ataque Da hora Boa A gente vai girando aqui Procura melhor Aí Ah, chegamos bem, hein? Bora, bora, bora Na hora do chute Vamos ver o ataque dele agora Na defesa ele tava meio passando sufoco Vamos ver o ataque Boa, Puyol Ronaldinho pra Ronaldinho Aí o outro Ronaldinho Tocou errado Aí o Ronaldinho recuperou A nossa Ai, ai, ai Nossa, mas tirou e voltou Sério esse time Do Cheve Chen com o mano Ataque desperdiçado É o Dybala Ah Que velocidade do Dybala Boa Que recuperação da nossa Zagueira ali Bola perigosa Boa bola do Ronaldinho agora Ai, catou, velho Catou, catou, catou Vambora Pilo Nossa Mano Que passe Não foi nem cruzamento Foi um passe do Pilo, né? Foi perfeito O arco que a bola fez Sacanagem Não, mano Tinha dois zagueiros Junto com o Cruyff dele A gente conseguiu tomar esse gol Nem é o Cruyff 98, né? Deixa eu ver Cruyff 95 Qual é? Puyol ali pesado Oberdorf e Braba Deixaram ele passar Finalmente Finalmente 2x1 Finalmente Tava até concentradinho aqui, mano Bora Boa jogada Ai, da trave Não Cruyff Boa jogada Ai, mereci, hein, gente? Mereci um golzinho de cabeça ali Ia ser lindo Ai Nossa Parece que era pra tomar, né? Os caras não acreditam 2x2 esse jogo, velho A gente tá amassando A gente tá com a bola o tempo todo na frente Vamos Vamos, Ronaldinho 3x2 É uma bagunçada Meu Deus Meu Deus Que jogo irritante Às vezes Ô, Ronaldinho Ô, bola Perdeu Não pode perder Errou Pegou, cara Que isso Mas pega tudo Acabou 3x2 só, mano A gente ficou com 3x2 aqui Eterno, né? Poderia ter sido um resultado maior Vamos dar uma olhada aqui 13 finalizações contra 3 Olha a posse de bola, mano Só que, infelizmente 3x2 Blacar apertado Ô, louco Lorente Cantona Kroif Que time Vamos ver se nossos Ronaldinhos Vão conseguir bater de frente Com o adversário Ah, impedido não Mesma linha Cadê o VAR? Cadê o meu VARzinho? Ronaldinho Ai Que mentira Que o goleiro pegou Cara, que mentira Nossa Levou de arrasto Cacilhas pegou Ah, foi falta O que? Não Eu tava mal num passo envolvente Cara, não é possível A gente tá chegando muito bem A gente tá pressionando Rouba a bola Mas na hora de finalizar Não tá dando bom Vai Pô, no último passo A gente não tá acertando, cara É o último passo ali Pra ficar em posição de fazer gol Coisa do tipo Ai, mano Qual é, velho? Qual é? Na moral Toma Vai lá, meu goleiro Pega 1x0 Veste agora mandou bem, tá? Teve calma Qualidade Ô, Cacilhas Pega uma Difícil, mano Acho que não teve uma defesa Difícil do Cacilhas, velho Uma defesinha difícil Do Cacilhas Tico Brás pega Deixa eu ver Parece que ele até encostou Na bola, né? Nossa Foi nele Não foi tão no canto assim Ah, viajei, né? Eu tô tomando decisão Umas decisões erradas Que eu vou te contar E o cara joga direitinho Boa, Cacilhas Fala dele agora Pegou Ah, eu mandei chutar Ela escorregou Ah, inacreditável Eu mandei chutar A jogadora Deu um carrinho na bola Eu mandei chutar A bola pra frente Eu queria me livrar Da bola dali Empatamos Empatamos Estilo golzinho FIFA, né? Bora Uh, pra fora a sorte O Cacilhas Tava só pra enfeitar Bora 3x2 Vamos Aonde tem jogo ainda, hein? O Ronaldinho Dá uma brincadinha aqui Meu Deus Deu Deixa a bola aí na frente Acabou 3x2 Ganhamos Vamos pra final Tamo na final do draft Abdi Pelé Esse doco aí Ih, Dembélé Bugador Rapaz Vamos lá, né? Dembélé Bugador Família Caraca Olha lá Meu Deus Se não parar O homem Só vai lá Dendo gol Ui, passou a bola Na tela Quem tem a missão De fazer esse estádio Explode Iger Cacilhas É o goleiro George Best Começa Com Ronaldinho Gaúcho Ele joga Um aberto E Cruyff Fecha a escalação Um ataque Best cruzou Ai, perdeu Já deu pra ver O cara é bom E está com o time De bugadores Boa jogada Do Best Agora o passe Não foi bom O lançamento Jogo tenso Nossa 1x0 Deu nem tempo Pegou Ah, Ronaldinho Qual é, mano? Vamos embora Vai embora Ah Hoje é um dia Que eu estou errando muito Passe, bobo Que geralmente não é Cacilhas Louco pra entregar Primeiro tempo foi Beleza A gente não está mal não Conseguimos chegar bem O Cortuá dele já fez 3 defesas Eu acho Deixa eu aqui A gente deu 4 finalizações Ele deu 3 A gente não está mal Estamos chegando bem Cacilhas 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 Boa chegada Cacilhas Cacilhas Ah, Pilo Colé Vai com vontade Cacilhas 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 Ah, Catou De novo Mais uma boa chegada Não sei Por que não passou a bola Quando eu pedi Mais um passe errado Com a zaga toda aberta Aí tem que tomar Tem que tomar Mais um passe errado Hoje O que eu passei de errado Não está escrito Dei o presente Eu gosto de dar presente Eu sou a pessoa que dá presente Ah, voltou para ele Já era Já era 3 a 0 Pode fechar o caixão 3 a 0 Sendo que O Cacilhas agora foi bem Mas aí na hora que ele Defendeu a bola Voltou para o nosso adversário Aê, umzinho Vizinho de honra O de honra Foi feito Pelo menos 3 a 1 Não deu, rapaziada Final Infelizmente perdemos Errei muito fácil O cara era bom também, né Mas ó Foi disputado os números, né Ele teve 8 finalizadas Eu tive 7 O que meio que quebrou mesmo Porque hoje eu estou passando muito errado, mano Estou passando muito errado Essa é a verdade É isso, rapaziada Vocês viram aí Ronaldinho duplicado Que loucura A gente foi até a final Quase deu na final Na verdade o cara jogou muito melhor Mas eu digo que quase deu Porque a gente foi até a final Faltou um pouquinho Para a gente conquistar mais um título É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E até mais